Noite escura, um caminho livre para amar Sem nenhum entender o espaço de onde tudo isso vai chegar Desilusões, passageiras acontecem a todo momento, o meu amor Desilusões, passageiras acontecem a todo momento Olhe o barulho de som que estive por você Vejo como está distante o meu bem-querer Como reagir a esse sentimento, ou é mais uma trança de momento Vai, vai com tudo, amor, teu perfume é mais que uma flor Olhe o barulho de som que sinto você, oh baby Vejo como está distante o meu bem-querer Como reagir a esse sentimento, ou é mais uma trança de momento Vai, vai com tudo, amor, teu perfume é mais que uma flor Noite escura, um caminho imenso livre para amar Sem nem entender o que se passa e onde tudo isso vai chegar Noite escura Noite escura Noite escura No caminho imenso livre para amar Sem nem entender o que se passa e onde tudo isso vai chegar Noite escura 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 Noite escura